Já faz tempo que Tenho te buscado Já faz tempo que Tenho andado Foi distante Mas quero voltar Quero voltar Me ajuda a voltar Eu quero voltar Eu quero ver Meu Espírito Contemplar a Tua face E de joelhos Te adorar Exaltando Meu Senhor Glória e filha Eu vou agradecer Por favor Já faz tempo que Tenho te buscado Já faz tempo que Eu tenho andado Estou distante Mas quero voltar Eu quero voltar Me ajuda Me ajuda a voltar Eu quero voltar Eu quero ver Eu quero voltar Eu quero voltar Não tenho outra palavra Para te escrever Amor maravilhoso O que é com você Eu sou meu Deus Não tenho outra palavra Para te escrever Para te escrever Amor maravilhoso O que é com você E eu sou meu Deus Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver No teu Espírito Contemplar a Tua face E de joelhos Te adorar Amor maravilhoso Amor maravilhoso Amor maravilhoso Amor maravilhoso Obrigado.